Saudades! Bem, que saudades pessoal! Já não pedalava desde domingo, há 4 dias! Sentia mesmo falta disto! Uma dorzinha aqui na lateral do joelho esquerdo e à cautela achei por bem uns dias de descanso apenas com algumas caminhadas para não parar completamente Mas não foi fácil! Não foi nada fácil estar longe da bike! Hoje a ideia passa por esticar um pouco as pernas não abusar muito nos quilómetros e ver como é que corre esta questão aqui do joelho Confesso que estou com um bocado de medo que a questão ainda não esteja totalmente develada até ver nos primeiros 13 km está tudo bem Não sinto nada de dor Vamos ver! Já reconheci o caminho aqui em direcção ao Azeitão hoje marim-me bem forte no trabalho e a tentação de almoçar por aqui é muita mas nos últimos dias o ratio entre calorias ingeridas e calorias queimadas não tem sido muito bom portanto acho que me vou ficar só pelo café e retomar a casa para comer algo mais saudável A sensação que tenho é a de quem já não andava para aí há um mês Mais... ... ... Vamos lá. 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 Vamos lá.